O que é o Chapa do Presto? O que é o Chapa do Presto? Ela ajuda a entender o que está acontecendo em Gaza atualmente. O que a gente está acompanhando é um massacre feito por Israel dos palestinos, um genocídio completo. Embora várias pessoas não queiram que chame de genocídio, mas existe um plano de eliminação completa. Inclusive, no momento que eu estou gravando isso, o Israel e o Hamas estão num momento de trégua, ou pelo menos não de trégua, mas de cessar fogo para a troca de reféns. Desde os reféns que foram capturados durante o ataque do Hamas a Israel, foi em outubro, comecinho de outubro, até os reféns que são vários capturados por Israel. Na própria Israel ou nos seus avanços sobre gases, se bem os avanços sobre gases normalmente são muito mais mortais do que capturar algum prisioneiro. Prisioneiros, inclusive, que o Israel tem de crianças que jogaram pedra nos seus caminhões, nos seus tanques super mega blindados de não sei quantas toneladas. Jogar pedra é muito perigoso. Então, coitado dos soldados que estão dentro desses enormes tanques armaduras com rodas. Enfim, a gente está nesse momento de cessar fogo, mas é justamente uma guerra difícil de se falar. Notas sobre Gaza, ela mostra o Joissaco indo para a Palestina, tentando conversar com pessoas que viveram em 1956. Ele quer retratar justamente o momento de um massacre feito por Israel, que é o Khan Ionis. São os assassinatos de Khan Ionis, provavelmente estou falando errado, que foi principalmente em 12 de novembro, na cidade vizinha de Rafah, na própria Khan Ionis. Ela é um desses vários ataques que Israel faz sobre Gaza, mas que mostra uma certa dificuldade do próprio Joissaco de perguntar Por que eu vou falar sobre... a gente chega num local que vive em guerra nos últimos 60, 70 anos, desde que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, resolveu transformar a sua colônia Que era uma região colonizada, a Palestina, um posto avançado ocidental, euro-ocidental, estadunidense-ocidental, que se transformou em Israel Expulsando os palestinos, expulsando todas as pessoas que moravam lá e promovendo guerras atrás de guerras, massacres atrás de massacres Mas como falar desse 1956, que a própria ONU, que os próprios arquivos tratam como uma nota de rodapé? É super complexo pensar que massacres são feitos, mas que dentro da grande evolução da história Evolução, não estou falando de melhoria, mas de transformação da história, de trajetória da história Se transforma apenas numa nota de rodapé de aconteceu massacres Ou aconteceram conflitos e algumas pessoas morreram Tá certo que a proporção entre palestinos e israelenses foi completamente discrepante Tipo 14 mil, quase 15 mil palestinos mortos contra mil Mas isso vira só uma nota de rodapé na história E bem, para os sobreviventes, para as pessoas que vivem nessa zona de guerra É difícil falar de 1956 Porque, e daí, essas mortes que ocorreram há 60 anos Se estão ocorrendo mortes agora O Joissaco chega em Gaza nos anos 2000 Onde a gente vê vários, onde já acontecem, continuam acontecendo vários conflitos Israel a todo momento, nessa época, início dos anos 2000 Ela tinha a Palestina, que é uma tripa de terra Ela era basicamente ocupada por próprio Israel Tem todo esse muro de exército Tem zonas de colonos israelenses que vão ocupando as terras E, inclusive, separando o norte do sul com estradas super armadas Onde os próprios palestinos da faixa de Gaza não podem passar do norte para o sul Sem passar por uma espécie muito grande de alfândega De permissão de cruzar o próprio país Porque existe uma estrada que liga colônia 1 a colônia 2 De pessoas que não eram para estar lá O Joissaco, ele vai... Eu preciso ler, na verdade, Palestina Mas ele vai traçar um pouco desse... Retornar um pouco para 48 Quando o Estado de Israel é criado E mostra como os palestinos foram jogados Foram expulsos das suas terras Para essas outras regiões que a ONU achou que Ah não, Israel precisa ter um Estado Esses refugiados de outros genocídios De meados do século XX Que foi durante a Segunda Guerra Mundial Que os nazistas mataram judeu pra caramba Mataram cigano pra caramba E outros grupos A ONU resolve criar um Estado Onde esses refugiados vão morar É um movimento sionista Que vem desde o século... De meados do século XIX Movimento esse que nem os próprios judeus Eles têm uma concordância Em que deva existir esse local Então existem os sionistas, os antisionistas E isso não tem nada a ver com o antissemitismo O antissemitismo e o antisionismo não tem conexão Simplesmente o antisionismo Que é uma coisa que eu apoio É não ter um Estado de Israel Não ter um Estado onde Se permita que essas pessoas Que esse próprio Estado se defenda Dentro de um massacre histórico Que ocorreu com essa população E dê permissão Pra que eles massacrem outros povos Como está acontecendo Com a Faixa de Gaza Assis de Jordânia E outras regiões Que ao longo da história Eles tentam preventivamente Se expandir Pra cima do Egito Pra cima do Líbano Criando uma zona de tensão Mas criando uma zona Que é interessante Pra própria Estados Unidos Pra própria Europa Pensando principalmente em Alemanha França e Inglaterra Que são os países mais ricos E que tem mais interesses Nessas regiões Enfim Joissaco vai pra lá Tenta fazer essa Pesquisa O que aconteceu Em 1956 Ao longo do tempo Que ele vai ficando lá Ele consegue vários elementos A gente vai acompanhar Nessa história Esses ataques Que Israel fazia Em cima da Em cima da Faixa de Gaza Ao mesmo tempo Que ele conta Ataques que Israel Continua fazendo Em cima da Faixa de Gaza Ao longo desses anos 2000 Mas que remete a todos Os anos 60, 70, 80, 90 Que vai remeter também Aos anos de 2010 e 2020 Embora isso tenha sido escrito No final dos anos de 2010 Os avanços E as destruições Elas continuaram E aí o que a gente tem Em 1948 Mostra essa chegada Dessa criação do Estado de Israel Essa chegada dos israelenses A expulsão dos palestinos Pra essas regiões da Faixa de Gaza E pra Cisjordânia A Faixa de Gaza Especificamente Que é onde ele vai focar Mostra como as pessoas Começaram a morar em barracas Depois começaram Com alguma ajuda humanitária A criar suas próprias casas Inicialmente As fronteiras Elas não eram Tão bem guardadas Então vários palestinos Voltavam Pra suas antigas fazendas Voltavam Pra suas antigas casas E tentavam pegar O que podiam Mas isso eram Eles eram mortos Eles eram massacrados Sempre exigindo Que essas pessoas Fossem no fim Fechadas Nessas pequenas Nesse pequeno território Como um campo de concentração É Israel Criando campo de concentração Pra palestinos Enquanto isso Na Cisjordânia Na Faixa de Gaza Também aconteceu Como eu mostrei Os próprios israelenses Começam a fazer Colônias Eles não contentes Com a sua Com a sua Eu não sei se tem aqui O mapa de Israel Como um todo Não lembro Se tem Acho que não Acho que é mais ligado A Faixa de Gaza Mas não contentes Em terem expulsado Os palestinos De suas terras Eles começam a fazer A atravessar E fazer colônias Aqui mesmo Tá bem pequenininho Fazer colônias Num outro país Que é a Cisjordânia E aí Essas colônias Que a gente vai pensar Que são apenas Barracas Que são criadas Por um motivo Ou por outro Na verdade Se transformaram Em grandes cidades De 20, 30, 40 mil Habitantes Mega cercadas Que são Que proíbem Os próprios Palestinos De transitarem Na seu próprio país Que é a Cisjordânia Então É muito É muito bizarro O que A própria Sociedade A ONU Acaba permitindo Que os israelenses Façam Inicialmente Criando esse estado De Israel E expulsando Populações Das suas próprias terras E depois Permitindo que Israel Avance Ainda mais Por cima Dessa Cisjordânia Da Dos Da faixa de Gaza Das colinas de Golã Onde tem Nascentes Dos principais rios Que banham A região Tudo De uma forma Permissiva Por que É permitido Que eles façam isso Bem Israel É um país E ele tem Sua Ele se transformou Num país E agora Ele tem Sua hegemonia Mas o que garante O poder deles Na verdade São Esses outros Poderes ocidentais Esses outros Grandes países Que dão aporte E suporte Para guerras E conflitos Que aconteçam Que nada mais é Que interesses Econômicos De manter Um posto Naquele local De manter Uma garantia Naquele local E para isso Acaba se permitindo Que avancem Em cima De outras Populações É absurdo Porque eles se Defendem Dentro de um Discurso histórico Que um dia Eles foram Sofreram a diáspora Sofreram massacres Foram sempre Perseguidos E agora Eles estão justamente Promovendo massacres Promovendo genocídios Mortes Em outras Populações Enfim Esse vídeo Foi mais Para falar Sobre a situação Atual Fazer comentário Sobre a situação Atual De massacre Que está acontecendo Sim O Hamas E outros grupos Atacaram Israel Mas é Esses ataques Sem fazer Apologia Sem querer falar Que não foi Extremamente violento Mortes ocorreram Mas não dá Para passar o pano Para Israel Que vem fazendo Sistematicamente Destruição Em cima de destruição Ao longo da história Do Joissaco A gente vê Como Além dessa Dificuldade Entre Norte e Sul De passar Entre Norte e Sul Para Para a faixa de Gaza Para os palestinos Que depois Ao longo dos anos 2000 Essas colônias Elas são desativadas Então existe Um certo Respiro Com o tempo Mas as fronteiras Elas são Extremamente Fechadas Fronteira inclusive Com o Egito Quem decide Quem vai sair De Gaza Ou vai entrar em Gaza Não é nem o Egito Onde faz fronteira É o próprio Israel Que decide Faz essas listas De quem entra E quem sai Ela Na sua Na sua zona De fronteira Estendida Ela começa Ela sempre Destrói casas Aqui a gente vê Nossa É Aterrador A forma como Israel Ela destrói Sistematicamente Casas A todo momento Aqui a gente mostra Uma Uma arte Na década de 50 Como as casas Foram construídas Depois No momento Que os palestinos Foram expulsos Para Gaza E foram Com bastante ajuda Eles saíram Das suas Das suas Das suas Barracas E conseguiram Fazer casas Fazer as cidades Mais para frente Com o tempo A gente tem Prédios Inclusive Construídos Mas sempre Em conflito Sempre com medo E sempre com A destruição Iminente E consistente De Israel A faixa de Gaza Ela tem 40 km de comprimento E não mais que 12 km de largura Quer dizer A parte mais Larga Tem 12 km Isso aí é menor Que muitas cidades Aqui no Brasil Para vocês verem O tamanho Nessa proporção Territorial Aqui mais para frente A gente tem Outras Imagens De massacres Que foram Que aconteceram Pessoas foram mortas Em muros Exército israelense Que entra E faz essa Limpeza Étnica De tempos em tempos Aqui no momento Mais atual Da população Sempre tentando Se reerguer Sempre tentando Se Voltar A existir Aqui são Casas Que são destruídas Porque estão Muito perto Da 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 fronteira Ou porque Se fala Que existem Os túneis Que ligam Gaza Ao Egito E que isso Não pode acontecer Mas existe um estrangulamento Tão grande Para as pessoas Que moram Em Gaza E para as pessoas Que moram Na Cisjordânia Que é É completamente Compreensível Essa tentativa De sobrevivência Sobrevivência E é uma tentativa De sobrevivência Que vai gerar Violência Uma violência Da própria Israel Que vai gerar Violência Nessas Nessas populações Não estou aqui Para Passar pano Para o Hamas Ou para qualquer Grupo terrorista Que exista Grupos maiores e menores Que existam Em Gaza Na Cisjordânia Ou qualquer país Do Oriente Médio Existem Grupos terroristas Porém É preciso Deixar claro Que existem Outros grupos terroristas Que estão Em outros países Inclusive Israel O próprio Estado de Israel O que ele faz Sistematicamente É um ataque terrorista De 70 70 anos 48 58 68 78 88 98 2008 2018 São mais de 70 anos De ataques sistemáticos A essas populações Seja com a construção De colônias Estrangulando Essas 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 pessoas Que estão morando Nesses territórios Que já foram jogadas Pessoas que já foram jogadas Para outros territórios Seja Da forma mais sistemática Com armamento Pesado Destruindo E matando Cada vez mais Enfim Notas sobre Gaza É um quadrinho Essencial Para tentar entender Qual que é Como que está A situação atual De Gaza Mas Como essa situação Ela é reflexo De uma história De mais De 70 anos Enfim Esse foi Notas sobre Gaza Do Jay Sack Foi lançado Pela Quadrinhos Na Companhia Acredito que ainda Seja relançado Várias e várias vezes Mas se não Procurem cedo E tal Vale Bastante a pena Também tem que ir atrás Do Palestina A Conrad chegou lançada Em dois volumes Depois Já foi lançado Num volume só Acredito que A própria Quadrinhos Na Companhia E não sei se Outra editora Já pegou Enfim Esse foi O vídeo Sobre Notas Sobre Gaza Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui nos comentários Para a gente conversar Sobre Essa situação Quadrinhos Ele também é política Na verdade Quadrinhos Ele sempre está Imbuído Na sua própria Realidade Do autor Que escreve E das pessoas Que lêem Aquela obra O mundo não é Desconectado Da sua própria Da nossa própria existência Enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo A gente se vê no próximo Até Até mais E bem Me siga nas redes sociais Arroba Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas A sempre trazer discussões Diferentes E tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu, amigos meus A gente fala sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Várias recomendações A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos